E aí pessoal, o resultado final, ficou assim, então pessoal, comprometido o vídeo aqui de ensino a colocar essa parte aqui e ali, que muita gente coloca e fica torta, porque os parafusos realmente não são alinhados, você quer deixar alinhado, mas eles não são alinhados, esticar mais alto do que aquele, tá vendo? Aí o que acontece, se você for só fazer um furo ali no gauleto, encaixar ele, você pode deixar ele um pouco torto, tá? Então, qual o segredo aqui? Você vai pegar os parafusos e vai desparafusar até o máximo deles, tá? Enquanto eles ficarem presos, antes de desparafusar até o máximo, antes vocês vão pegar, antes de colocar aqui, você não precisar disso aqui, uma pasta, tá? Vou colocar um pouquinho de pasta aqui e fazer a marcação ali. Aí, com eles tirados, tá? Essa parte aqui de baixo, ele tem que ficar aqui, tá certo? Então você vai calcular aqui, na posição que você quer, tá? Vai calcular, mas vocês vão reparar aqui do lado, quando eu encaixar ele ali, ó, olha os parafusos, ó. O parafuso vai encostar, ó. Aí, pessoal, após a marcação com a pasta, tá vendo? Olha a diferença. Mas esse jeito aqui, quando eu parafusar nesse padrão, tu vai ficar certo. Se eu fizesse um furo igual, aí ele ficar, tá vendo, ó, pendido. Olha só, esse é o furo exato, é daqui, ó, tá? Essa é a diferença. Se aqui um fica mais de cima, outro fica embaixo, tá? Esse primento eu peguei, marquei, coloquei em cima, coloquei meio a meio. Esse pedacinho aqui, ó, eu deixei ele reto com esse aqui, ó, olha lá. Ó, ficou reto com esse daqui, tá? Esse daqui também ficou reto com esse daqui. Deixei ele meio a meio, calculei em cima, aí eu peguei e baixei. Aqui eu passo, eu encosto o parafuso aqui e fica a marca. É nesse padrão, ó. Encosta em cima e pá! Entendeu? Ficou marcado. Agora fazer o furo e colocar a peça. E aí, pessoal, depois de colocada, ficou bacana que ela toca. Vendo aí, ó. Ficou bacana? Cuchou de bola. Vendo? Depois vocês fizeram aqui, do jeito que eu mostrei. Facinho de encaixar. Para você fazer um furo, se você não tiver furadeira, Você pode pegar Aqui é plástico Você vem com a faca e vai Essas facas de serrar pão E corta pão Aí você come Que fácil, fácil, fácil Não precisa nem usar a furadeira Está aí Está finalizado Como ele abre Olha só Isso vai abrir Não atrapalha Está vendo? Não atrapalha Isso aqui ainda é marca da pasta Vou tirar depois Está aí Está aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau